Aí gente, ó, saindo do Banco do Brasil hoje, dia 20 de outubro, tá? Tô saindo do banco hoje com a chave J, a chave J que vai me possibilitar a lidar com as minhas três contas políticas pra estudar. Hoje é dia 20 de outubro de 2020. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, é contente por tá me livrando dela. Quer dizer, não sei nem se eu tô me livrando não, porque eu acho que ainda vai ter muita confusão conforme segue a carruagem. Ainda vai ter muita confusão aí pela frente, mas digo uma coisa pra vocês, bem séria. Ou coisa angustiante, debilitante, como isso é lesivo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje chegou uma advogada na fila com a mãe dela. Eu falei, olha, vai ser problemático o enfrentamento aqui pra entrar, porque não tem fila pra idosos. Não tem fila pra aqueles que vão fazer prova de vida. É uma judiação que acontece ali. Mas ela permaneceu lá e quando a funcionária veio, ela falou que era a questão da mãe dela que tinha feito cirurgia e tudo mais. E a funcionária, os funcionários dessa vez não fizeram, assim, como se dizia, concederam, né? Que eles fizessem uma fila especial ali pra poder ser atendido. Ou que façam um atendimento prioritário das 9 às 10 horas da manhã e abram geral das 10 horas. Bom, mas mudando de assunto. É... Canseira. Canseira. Esse processo todo eu chamo de eliminatório. É pra eliminar. E outra coisa. O Ministério Público não faz nada. Eles gostam muito de atestar que o que você requer, ele tá confuso. Às vezes te dá um ganho parcial no seu pedido, o resto é confuso. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, nada. É... Nós, como se dizia, eles disseram, nós fizemos a nossa parte. Instruímos as agências bancárias, instruímos os partidos políticos. Quase que eu perguntei antes ou pós-pandemia. Mas deve ter sido em tempo hábil. Eles não falham nessa missão. Estão falhando no interesse causal processual. Tá, que eles movessem, movimentassem toda a máquina do judiciário. Não por minha causa, não devo ser a última. Mas pra saber que tipo de eliminação é. Precisa fazer esse teste de esperteza? Aí, fulana foi mais esperta, chegou lá, foi atendida de primeiro. Não é uma esperteza, não é sinônimo de desonestidade. A questão aí não é esperteza, é um sistema. Pô, tá querendo entrar pra vereador, cara, e tá consentindo num sistema desse? De esperteza, é por aí que vai resolver os problemas de Sorocaba? Pra mim, o que eu acho que é não, o que eu concedo é a honestidade. A coisa tem que ser certa, o preto e o branco, denunciada, falada pra quê? Pra prejudicar funcionários? Pra prejudicar partido? Não. É pra resolver. Melhor coisa pra resolver uma questão é cada parte assumir a sua culpa e verificar um modo de melhorar no geral, pro geral. Essa é a minha concepção. Agora fica se aproveitando e produzindo deficiência, até no atendimento do candidato, pra atrasar a vida do candidato. Mais uma novidade, não tem nada nas minhas contas. Nada, nada, nada. Neguinho tá por aí pagando gente pra trabalhar, não sei como, deve ser do próprio bolso. Ou liberou pra um, ou liberou pra outro, eu não sei. Não tô julgando. Não tô julgando. A questão é essa. Tá russo. Se ainda levar lavado, assim, ficar ouvindo. Ai, porque a outra foi esperta. Esperta nada. Esperta nada. Vamos ver de que forma. Quando não usa de um jeito, usa do outro. Vamos ver de que forma essa esperta. Mais pra frente vai ser útil. A todos esses planos, sei lá, que ardilosos, maquiavélicos, ou o que for. Não me compete, não tô aqui julgando. Tô defendendo uma questão que não é só a minha. Outra, a minha doença, eu não ter feito nada durante esse tempo todo ali, a entrada do bar. A minha doença, realmente. Então, eu não tô de não fazer nada. Mas uma situação que você não sabe. Se é uma situação que tá acontecendo na realidade, ou se aquilo ali tem alguma outra dimensão, tá? Não acredito que ninguém bate a porta de banco e fazia teatro, fazia cena, né? Eu não acredito nisso. Mas, muito estranho. Cada dia que eu fiquei ali, um segmento. Aí o pessoal fala, ah, mas hoje foi uma advogada e resolveu que você é bacharel em Direito esses dias lá. Você não fez nada por ninguém. Também não é por aí. Eu não tava lá pra atender expectativas de quem promoveu isso. Eu tava lá pra realmente abrir minhas contas e ganhar esse tempo. Porque eu tenho que fazer minha campanha. E eu não sei se campanha é feita desse jeito. Entendeu? Gritando na porta de banco pelos direitos dos idosos. Quem tem que fazer isso, de competência, é quem seja o elegeiro. Tá lá no Senado. Tá lá na Assembleia. Né? Eu nem tomei competência. Eu tô buscando a competência pra poder fazer alguma coisa. Porque você não tem competência. Você não tem autoridade. Você faz alguma coisa. A coisa brida contra você. Aí que tá. Aí você fica impedido de tudo. Eu quero deixar meu recado. Minha campanha é do meu jeito. Não preciso que alguém seja assaltado. Alguém seja agredido. Aconteça um acidente de carro. Pra eu poder dar uma de heroína. Ganhar confiança e o voto popular. E me eleger. Não é por aí, não. Se o povo não tem reconhecimento pelas minhas poucas atuações aqui em Sorocaba. Minha coitura das minhas condições. Não é através de uma desgraça promovida que eu vou querer esse reconhecimento. Não sou de agir dessa forma. Tá? Esse tipo de artimanha não me interessa. Ali gera o direito de Sorocaba. Pra Sorocaba e pra todo o Brasil. Não sou de agir dessa forma. Ele gera o meu coração.